ZY A250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Violência no terminal, jovem reage a assalto e é morto dentro do T4 no Jorge Teixeira. Fim de semana marcado também por acidentes de trânsito. Em um deles na rodovia Manuel Urbano, dois irmãos morrem depois do carro capotar na estrada. Presos são transferidos de Parintins para o IPAT em Manaus. Eles estariam planejando uma nova rebelião no presídio. Na política, a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal e o prefeito Arthur Neto reafirma necessidade de cortar gastos. Deputados aprovam reajuste salarial para servidores do Ministério Público Estadual e TCE. Prefeito em exercício de Quari, Iggson Monteiro, renuncia ao cargo. E ainda é carnaval 2015. Há poucos dias do desfile das escolas de samba, o ritmo dos barracões segue acelerado. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Nesse fim de semana, um jovem de 17 anos foi morto depois de reagir a um assalto. O crime foi no Terminal 4, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A mãe e o irmão do rapaz sofreram ferimentos leves e passam bem. No velório, a família tentava entender o que aconteceu. No terminal aconteceu isso, né? Um lugar onde você necessita para se transportar. Aí vem a pessoa e seifa a vida de uma outra pessoa dessa forma, de um jeito tão brutal, né? Eu só peço justiça pela vida do meu irmão. Que não fique assim impune. O crime foi na noite do último sábado, mas na manhã de hoje, as marcas da violência ainda podiam ser vistas. O crime aconteceu exatamente aqui. A família descia por esta rampa para pegar o ônibus lá embaixo e voltar para casa, quando foi surpreendida pelos bandidos que estavam armados. Eles tentaram roubar a bolsa da mãe e os filhos reagiram. Todos acabaram feridos. O caso mais grave foi o de Jônatas da Silva, de 17 anos, que foi atingido com várias facadas e chegou a ser levado ao pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. Passageiros que frequentam o terminal diariamente convivem com a insegurança. A gente não vai lá saber quem é ladrão, quem é. E aí, o celular principalmente é o foco deles, né? O celular. Como aconteceu esse caso aí, já apareceu policial hoje de manhã, eu vi, né? Mas antes era muito péssimo o policiamento aqui, né? O pessoal ia amecer, principalmente à noite, né? A morte de Jônatas da Silva Pimentel, de 17 anos, ainda é investigada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos. A polícia suspeita que o rapaz teria sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Até agora, ninguém foi preso. Em nota, a assessoria da PM informou que a ronda é feita no terminal diariamente. A responsabilidade da segurança é da 27ª SICOM. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 988-42-1830. E o fim de semana foi marcado por acidentes de trânsito. Em um deles, na rodovia Manoel Urbano, duas pessoas morreram. Na noite de sábado, na Avenida das Torres, Zona Norte, um carro em alta velocidade capotou e bateu em um poste. Quatro pessoas estavam dentro do veículo. Uma delas, Suellen de Sousa Dantas, de 18 anos, morreu na hora. As outras três sofreram ferimentos leves e foram levadas a hospitais aqui da capital. Já na manhã de domingo, na rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus a Iranduba, um carro capotou depois de bater no canteiro central da via. O motorista e a irmã dele, Jefferson Cordeiro de Assis e Eliana Cordeiro de Assis, morreram na hora. Outras cinco pessoas ficaram feridas. Três delas foram encaminhadas para o hospital em Iranduba e outras duas para hospitais aqui de Manaus. O grupo participaria de uma corrida na capital. E também nesse domingo, mais um carro capotou, dessa vez na avenida Oitis, Armando Mendes, Zona Leste. O motorista e o filho dele, identificados como Josinei Gomes de Almeida e Josinei Silva de Almeida, ficaram presos nas ferragens. Pai e filho foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhados em estado grave ao pronto-socorro João Lúcio. Também nesse fim de semana, a polícia prendeu quatro pessoas. Com elas foram encontrados 15 quilos de droga. De acordo com a polícia civil, parte dela foi apreendida no estacionamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste da capital. E o restante em uma casa, na Praça 14, Zona Centro-Sul. Foram presos Eduardo da Silva Almeida, de 22 anos, Luciana Silveira Salgado, de 23, Juliano da Costa Queiroz, 27, e Esther dos Santos Vilaço, 20 anos. Foram apreendidos três celulares e R$ 400,00 em espécie, além de três quilos de maconha do tipo Skank, três quilos de Ox e seis quilos de pasta base de cocaína. O grupo utilizava este carro alugado para fazer o transporte da droga. O Procon e o IPEM intensificam fiscalizações nos postos de combustíveis aqui da capital. A ideia é verificar as condições de funcionamento e preços abusivos. Desde o início da operação, 300 postos já foram fiscalizados. Destes, 21 foram reprovados. Vazamento nas bombas e aí existe um risco de explosão muito grande. Encontramos lacres violados, dígito queimado, o consumidor não consegue verificar o que ele está pagando. Ou seja, a bomba informava uma quantidade, o consumidor pagava por essa quantidade e entrava menos no tanque. Todos esses postos foram autuados. A multa pode chegar a R$ 500 mil. Os preços também são verificados pelo Procon. O litro da gasolina aqui na capital varia muito, de R$ 3,49 até quase R$ 4. O valor é acima da média nacional, que é de R$ 3,27. Houve um aumento, uma autorização de um aumento que gira em torno de R$ 0,22 para a refinaria e esses preços vêm sendo repassados até chegar no varejo. Não há um preço e é interessante que os postos nem mantenham preços iguais, sob pena de estar praticando a cartelização. A ação vai se estender também para o interior e nos postos flutuantes. Ao todo, 2.500 pontos devem ser fiscalizados. O IPEM informou que na ação de hoje, dos quatro postos fiscalizados, apenas um foi notificado. O proprietário tem um dia para resolver o problema. Caso contrário, pode pagar multa, que varia de R$ 1.500 a R$ 500 mil. Veja a seguir, prefeito em exercício de Quari, Igson Monteiro, renuncia ao cargo e ainda no primeiro dia de trabalho da Câmara de Vereadores de Manaus, prefeito Arthur Neto fala em redução de gastos mais uma vez. A gente volta já. A gente volta já.